O fogo se acende Que pena me flama e me faz o seu novo grande Me fala hoje aqui Eu quero esconder o fim Me dá uma nova unção Eu quero ressaltar o fim Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que pena me flama e me faz o seu novo grande Me fala hoje aqui Eu quero esconder o fim Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Eu quero esconder o fim Pai, eu sou contigo que não te mereço Eu quero esconder o fim Eu quero esconder o fim Pai, eu sou contigo que não te mereço Aleluia Aleluia Eu quero esconder o fim 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 Viva a glória! 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 O cheiro do amor te faz alegria, pela vez e pela manhã, eu tenho, 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 eu tenho. Eu tenho, 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 eu A CIDADE NO BRASIL Jesus 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 Meu amor Milhares e milhares Meio amarei Por aquilo em ti Milhares e milhares Levante a mão E essa casa é sua Mas deixando ela A voz de Deus E essa casa é sua A voz de Deus E essa casa é sua A voz de Deus E essa casa é sua Ela pra você Jesus E essa casa é sua E essa casa é sua A voz de Deus E essa casa é sua Ela pra você E essa casa é sua E essa casa é sua Ela para você E essa casa é sua E essa casa é sua E essa casa é sua Boa noite. 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 E você está passando, e você está passando, e você está passando, eu vou deixar você cantar. E você está passando, 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 e A CIDADE NO BRASIL